Lá, 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 lá... Afonso, 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 Tu tens cuidado se não levas como o bumbu. Afonso, 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 Não usa duas mausos, aqui é fejua, Afonso. Afonso, 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 Anda aqui, rapaz, 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 Vou ter um mimo nenhum nesse torre e se cozinham. Afonso, 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 Ah! Afonso agora é que meu maneiro é que meu maneiro é que meu bem grande, no braço do meu velho... Afonso, 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 Ou der porque memang bateu видно por aqui dezelho, Afonso, 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 Apoço, 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 apoço Usar canequinha, não vai dar tua priminha, deixa aqui para o... Para o Pedrinho? Joquinha, Joquinha Apoço, 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 apoço E ele diz que vai qualquer ano, vai qualquer ano, vai qualquer ano, vai qualquer ano. Mas não é verdade quem tem que ter o maior, o maior, o maior, o maior lugar.